Representantes do governo americano conhecem a realidade do setor canavieiro de Alagoas. Conselheiros e técnicos do Cindaçúcar Alagoas receberam a visita de representantes do Escritório de Comércio Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Os americanos vieram a Alagoas para conhecer o atual cenário da cana-de-açúcar no estado. Na realidade, o que nós procuramos mostrar é os representantes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos como funciona o setor de cana-de-açúcar do estado de Alagoas, as suas responsabilidades socioeconômicas, ambientais e tecnológicas. Eles ficaram muito impressionados com a desenvoltura do setor dentro do contexto econômico estadual. Um dos temas discutidos durante o encontro foi a ampliação da cota americana de exportação. Na realidade, é um acréscimo nessa cota, que normalmente ela é realizada no mês de abril, entendeu? E isso aí vem crescer a cota inicial, entendeu? Mas foi discutido isso aí, não temos números ainda. Acredita-se que venha essa acréscimo, até porque todos os anos já existe. A nossa preocupação é que realmente, quanto maior, melhor para a gente. Os representantes do governo americano também visitaram a empresa Lagoana de Terminais, a Empate, onde tiveram a oportunidade de conhecer todo o processo de embarque do açúcar no porto de Maceió. Essa visita é importante porque o relacionamento comercial do setor açucareiro de Alagoas com o mercado americano é um relacionamento estratégico aqui para o nosso estado. Acaba proporcionando a entrada de muitas divisas em termos de relações comerciais. E a vinda deles aqui para buscar conhecer mais o setor, buscar conhecer as perspectivas do futuro do setor, mostra o interesse que eles têm de vir a fortalecer esse tipo de parceria. E isso acaba sendo excelente para o setor, já que nós temos passado por um período que o comércio de açúcar no mundo está um pouco fragilizado em relação aos preços e o aumento do interesse americano, que possui um mercado mais forte, com remuneração melhor pelo produto, acaba sendo estratégico para o setor aqui. Segundo o diretor do Escritório de Comércio Agrícola americano, a visita serviu para conhecer e entender o setor açucareiro do Nordeste e de Alagoas. Achei que é uma estrutura que tem uma importância para o estado muito boa, uma estrutura estabelecida, com muita experiência. Não só conseguimos falar com os representantes do sindicato, mas as usinas conhecemos o porto e além do laboratório, que trabalha e apoia muito bem o setor. Então, foi uma experiência muito boa, que a gente agradece o apoio e o relacionamento que temos já não só com o Brasil, mas com o setor daqui do estado. Eu acho que nós, o USDA, trabalha muito perto com o Brasil, com o setor mesmo. A gente foi falado já como a cota de açúcar da exportação americana é muito importante e nós aproveitamos essa experiência para continuar nosso relacionamento com o setor.